Perto do Fim do Mundo Como negar o fato Como pedir socorro Como saberizado O pouco tempo O que resta Só vai sobrar O que presta Perto do Fim do Mundo Quem quer correr não pode Onde há fumaça, há fogo Quando a verdade explode Muitos não querem ver Mentes em eclipse Mas tudo está escrito No apocalipse Olhe os jornais e estremeço Todo final tem seu começo Graças amargas derramadas Profecias confirmadas Alertam que é o fim da estrada Tempo de dor Falta de amor Perto do Fim do Mundo Drogas no mar Drogas no mar sem porto A violência, o crime Na aprovação do aborto Por tudo isso Se a terra treme Só quem não deve Não teme Olhe os jornais e estremeço Todo final tem seu começo Todo final tem seu começo Taças amargas derramadas Profecias confirmadas Alertam que é o fim da estrada Tempo de dor Falta de dor Falta de amor 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 Para quem seguir seus passos Falta de amor E o seu amor profundo Ele virá trazendo A luz do novo mundo Perto do fim do mundo Como negar o fato Perto do fim do mundo Quando a verdade explode